em que você pensa quando ouve a palavra pandemia. Máscaras, distanciamento social, videoconferências, um monte de grupos no WhatsApp, hospitais, cientistas, quarentena, lockdown, famílias separadas, por um tempo ou sem tempo, sequer para despedidas. Os efeitos da pandemia são fáceis de enxergar, mas e as causas. Não, eles não. As verdadeiras causas e motivações. Você pensa nas nossas responsabilidades, na nossa relação com o meio ambiente, desmatamento, superexploração, abertura de terras para agricultura e pecuária, superprodução, consumo excessivo, consumo ilegal. A nossa lista de ações injustas que causam danos ao planeta é longa. Quando destruímos a natureza e ocupamos habitats naturais, quebramos o equilíbrio saudável e os limites do meio ambiente, forçando a vida selvagem a ter contato mais próximo uns com os outros, com os animais que criamos e as pessoas. Tudo isso torna mais fácil a propagação de doenças entre os animais e entre nós, seres humanos. Ainda não sabemos quando e como superaremos a covid-dezenove, mas uma coisa nós já sabemos, o risco de futuras pandemias só aumentará a menos que consertemos nosso relacionamento abusivo com a natureza. Nossa saúde depende da saúde do planeta. Então, pra onde vamos a partir daqui? A pandemia nos mostrou que somos capazes de fazer mudanças necessárias e nos adaptar. Tivemos que adotar o distanciamento físico. Agora precisamos nos distanciar das coisas que destroem nosso planeta. Nós aprendemos que esforço e cuidado nos levam longe. Agora precisamos continuar a tomar atitudes que somadas fazem a diferença. Percebemos a importância de estar ao ar livre. Então vamos proteger e cuidar da natureza que tanto nos oferece. Aprendemos quanta diferença alguns graus podem fazer. Agora vamos enfrentar a emergência climática e manter a temperatura do nosso planeta sob controle. Se nós podemos nos adaptar novas formas de trabalho, também podemos encontrar novas formas de viver que colocam as pessoas e o planeta em primeiro lugar. Nós podemos trabalhar juntos rumo a um objetivo comum. Agora vamos fazer com que esse objetivo seja a proteção da nossa terra. Dê o primeiro passo. Compartilhe este vídeo e convide sua família e amigos pra agirmos em defesa do nosso planeta. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL